30 segredos que você não sabia sobre o Minecraft. No Minecraft existe essa plantinha que tá na minha mão, que pra quem não conhece é a Vitória Regia, que é uma planta aquática. Ela só pode ser colocada em cima da água. Se você tentar colocar ela em cima da terra, você não vai conseguir. Mas se você quebrar um bloco, colocar água e colocar meio bloco em cima dessa água, você consegue colocar uma Vitória Regia em cima da terra, como vocês estão vendo. E a mesma coisa funciona para blocos de corais. Olha só que interessante. No Minecraft é possível plantar uma árvore gigante. E pra poder fazer isso é muito fácil. É só subir uma torre de blocos, que nem vocês estão vendo, dessa maneira aqui, e rodear toda essa torre usando o painel de vidro. Beleza. Depois de fazer isso, o cara pode criar todos esses blocos que a gente colocou, né? Que no caso é o bloco de pedra. E aqui embaixo é só plantar a sua árvore, que nem eu plantei aqui agora. E é só colocar o Bonemil. E quando vocês fizerem isso, olha só o que vai acontecer. Mano, vamos tacar o Bonemil aqui. Beleza, a árvore cresceu. E como dá pra ver, cara, a gente tem aqui uma árvore gigante, mano. Olha só que interessante. É possível equipar um village com armadura aqui no Minecraft. Como dá pra ver, cara, aqui eu tenho um village e aqui eu tenho um zumbi. E vou colocar essa armadura aqui nele, que é toda com espinhos dois. Vamos colocar essa armadura aqui, ó. Eu vou começar a puxar a alavanca e a armadura vai sumir desse bloco e tá entrando no village. Só que a gente não consegue ver. Beleza. Como dá pra ver, toda a armadura saiu daqui e também não tá no chão. Tá tudo no village. E galera, como a armadura tem espinho, o village vai conseguir matar o zumbi. Olha só. Vamos esperar um pouquinho e o zumbi vai morrer pro village por causa do espinho da armadura. Beleza. Como deu pra ver, o village matou o zumbi porque ele tá equipado com a armadura que tem espinhos. No Minecraft, o machado de madeira é um dos itens mais poderosos que você pode fazer. porque esse item feito de madeira tem o mesmo dano que uma espada feita de diamante. Olha só. 7 de dano a espada e 7 de dano o machado aqui também. Basicamente, cara, se você pular e der o hit no porquinho usando uma espada de diamante, ele vai morrer com apenas um hit. E a mesma coisa com um machado de madeira. Olha só isso aqui. Mano, que negócio roubado. Então, basicamente, o machado de madeira vale mais a pena do que a espada de diamante porque ele é mais barato. Pra quem não sabe, é possível duplicar trilhos aqui no Minecraft. Exatamente. E pra poder fazer é muito fácil. Como dá pra ver, aqui eu tenho o pistão e na frente dele eu vou colocar um slime com trilho que eu quero duplicar. Que vai ser o trilho ativador. De qualquer lado, eu vou colocar um observador com um bloco na frente dele e uma redstone em cima. Então agora é só colocar uma alavanca, puxar uma vez, desativar e olha só o que vai acontecer, mano. Basicamente, eu tô duplicando trilho aqui no Minecraft automaticamente, mano. Olha só que legal. Se eu limpar o inventário e chegar aqui, ó. Quantos já tem aqui? Galera, aqui já tem mais de 10 trilhos como vocês estão vendo. Olha só que negócio roubado, mano. Então isso aqui é um duplicador de trilho no Minecraft. Se você nomear uma etiqueta com o nome Grum e colocar em qualquer mob, ele vai ficar de cabeça pra baixo. E isso aqui é novidade pra ninguém, né? Todo mundo já sabia disso. Mas o que eu tava me perguntando é o seguinte. Será que tem como montar em um bicho de cabeça pra baixo? Então por isso, cara, coloquei a cela no porquinho e isso aqui acontece. Pessoal, olha só que esquisito, mano. Então agora eu tô andando no porquinho de cabeça pra baixo. Que que é isso, velho? Como o Blaze é feito de fogo, ele toma dano pra água, como dá pra ver. Olha só que interessante. E também pra bolinha de neve. Já que bola de neve é água congelada. Olha só que legal, pessoal. Então basicamente, cara, você pode derrotar o Blaze usando bolinha de neve aqui no Minecraft. O golem de neve aqui do Minecraft, ele odeia o slime. Mas ele nunca vai conseguir matar ele. Porque a bolinha de neve não dá dano. Se você apertar F3N, você vai pro modo espectador e se apertar de novo, você volta pro modo criativo. E no modo espectador, se você girar a rodinha do mouse, você caminha muito rápido. Olha só a velocidade que eu tô andando. No Minecraft, a raposa, ela ataca filhote de tartaruga. Mas não ataca a tartaruga adulta. Se você criar um Iron Golem e bater em Village, esse Iron Golem não vai bater em você. Pois o único Iron Golem que te ataca é aquele que é gerado naturalmente pelo Minecraft. Pra quem não sabe, tem duas maneiras de spawnar um Iron Golem. Você pode fazer ele em pé, fazendo essa letra T e colocando uma abóbora, como vocês estão vendo. E a mesma coisa, deitado. Só fazer a letra T deitado e colocar a abóbora aqui na frente. E também vai nascer um Iron Golem. A mesma coisa se aplica pra Wither Boys. Você pode fazer ele em pé, dessa maneira aqui, como vocês estão vendo. E também, deitado. Que da mesma maneira, também vai funcionar. Se o Wither Boys matar um mob, esse mob vai dropar a rosa do Wither. Vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco vai acontecer. Ó, beleza. Começou. Como deu pra ver, ele matou a vaca e a vaca dropou a rosa do Wither. E basicamente, cara, essa rosa, ela dá dano em todo mundo. Ó o que eu vou fazer. Eu vou plantar essa rosa aqui no chão. como vocês estão vendo. E vou colocar, por exemplo, porquinhos aqui em cima da rosa. Só de pisar, eles vão tomar dano e vão morrer. Quando você se afasta muito de um mob agressivo, ele acaba sumindo do nada aqui no Minecraft. Mas se esse mob tiver um nome ou estiver segurando algum item, ele nunca vai sumir. Olha só. Vou colocar o nome dele de deixa o like no vídeo pra vocês deixarem o like que é muito importante. Beleza? O nome dele é esse aqui agora. Vou me afastar bem muito e quando voltar, ele ainda vai estar aqui porque ele tem o nome. Ó, beleza. Acabei de voltar e ele ainda está aqui como dá pra ver. É possível recuperar a vida de um Iron Golem. Tudo que você precisa fazer é clicar nele com o botão direito segurando o ferro. No Minecraft, quando o zumbi do deserto ele morre afogado, ele vira um zumbi normal. Ó, virou. Beleza. O zumbi do deserto virou um zumbi e quando o zumbi morre afogado, ele vira um afogado. É como se fosse, cara, uns pokémons. Cada um vai evoluindo até chegar do afogado. Vamos esperar aqui um pouquinho e daqui a pouco ele vai virar também. Beleza, aconteceu. Como deu pra ver, o zumbi virou afogado. E o afogado vira ninguém, né? Até porque ele já está afogado, bichinho. É possível fazer um portal do Nether sem coletar obsidian nenhum. Tudo que você precisa fazer é desenhar o portal usando algum bloco, né? Estou usando aqui a pedra como vocês estão vendo. Beleza. Vamos fazer aqui assim. E no bloco mais alto colocar água. Depois de fazer isso é só colocar a lava e ir clicando nos blocos do portal. Fazendo isso, cara, você vai ter um zumbi obsidian no formato do portal e pronto. Se o portal está pronto como vocês estão vendo é só pegar o isqueiro ligar e ir para o Nether. Se a água e a lava se batem de frente elas formam a cobblestone que é essa pedra aqui como vocês estão vendo. Mas se a água e a lava se chocam de cima para baixo elas formam a pedra lisa. Só esperar um pouquinho e beleza. Como dá pra ver aqui eu tenho pedra lisa e desse lado eu tenho a cobblestone. No Minecraft quando você ataca uma abelha todas elas vão te perseguir que nem na vida real. Olha só. Vou bater aqui nela e beleza. Todas estão com raiva de mim. E a maneira mais segura de se proteger é ficando embaixo d'água pois a abelha não entra embaixo d'água. Olha só que legal. O mocego é o mob mais inútil do jogo porque ele não dropa absolutamente nada quando você mata ele. O porquinho é o mob mais fácil de criar aqui do Minecraft pois ele come vários tipos de comidas diferentes como por exemplo a cenoura a batata e também a beterraba. No Minecraft quando você alimenta um papagaio com biscoito ele morre instantaneamente. E isso aqui cara é um aviso para você nunca alimentar seu papagaio na vida real com biscoito porque biscoito faz mal para o papagaio na vida real. Muita gente pede para a Mojang para adicionar tubarões aqui ao Minecraft só que até hoje esse pedido nunca foi atendido e o motivo é que a Mojang não quer incentivar as pessoas a atacarem ou matarem os tubarões e são animais super perigosos. Você pode usar a vara de pesca para poder pegar itens que estão em locais de difícil acesso. No Minecraft é possível atravessar a lava sem tomar nenhum tipo de dano e para poder fazer isso é muito fácil é só colocar do outro lado um carrinho ou bote você chega clica nele atravessa a lava sem tomar dano olha só que interessante acabei de atravessar a lava sem tomar nenhum dano ou perder algum coração se você colocar a tocha em cima do gelo o calor da tocha vai fazer o gelo derreter mais rápido Headstone repetidor comparador sapling tocha sensor de luz solar pepino trilho e placa de pressão são alguns dos muitos itens que conseguem quebrar a areia e o cascalho quando estão caindo olha só que interessante vou botar aqui o comando tudo vai cair e todos eles vão ser quebrados por esses itens como vocês estão vendo quando um carrinho com TNT toca o chão ele explode instantaneamente olha só que legal se você jogar itens em cima de um bloco e tiver um funil embaixo nada vai acontecer porque o bloco não vai deixar os itens passarem até o funil mas se for um carrinho com funil os itens conseguem passar estou jogando a areia como vocês estão vendo elas estão sumindo e está entrando no carrinho com funil segredo bônus só para você que viu esse vídeo até o final para quem não sabe o mapa do Minecraft ele não é infinito ele é finito então agora eu vou te mostrar como que é o fim do mapa do Minecraft é basicamente isso aqui que vocês estão vendo existe essa barreira como dá para ver então esse outro lado do mapa não tem como construir não tem como fazer nada do outro lado do Minecraft porque o mapa só vem até aqui então esses aqui né foram os 30 segredos que você não sabia sobre Minecraft eu espero que você tenha gostado se você curtir o cara deixa o like se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo que joga Minecraft eu tenho certeza que ele vai curtir então é isso pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto